O que mostra vários grupos de físicos que trabalham em sistemas complexos? E como se vê aqui, eles estão com cores. O que nós vemos ali é uma pessoa no centro daqueles vários grupos de cores e depois todos os alunos e alguns outros colaboradores com quem eles trabalham. E como se vê, não há assim grande colaboração de todos os membros de um grupo com os outros membros do outro grupo. No entanto, há umas pessoas que têm imensas ligações a todos os outros grupos, que são os que estão no topo desta hierarquia. Há alguns que têm artigos fora destes grupos, que se chamam os hubs, que nós vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas no entanto, a maior parte da ciência ainda é feita desta maneira. Há uma pessoa que às vezes é quase como um chefe de guerra e que tem os seus alunos e que os orienta e depois projeta-os para fora, não é? Não é a realidade em toda a ciência, mas é esta mais ou menos a norma e depois podemos discutir se é ou não é. Isto é uma das coisas que me preocupa, que eu venho de uma área que tem muito interesse em interdisciplinaridade e colaborar para resolver problemas difíceis ligando todas as áreas, desde as humanidades à filosofia e à ciência. E, portanto, uma das coisas que eu comecei a ver nos anos 90, quando eu estava no Instituto Santa Fé, foi o trabalho de alguns cientistas sociais e economistas que lá estavam, que foram observar, neste caso, o Lee Fleming, que foram observar, por exemplo, o que eles chamam de uma rede de patentes, nos anos 90, nas empresas farmacêuticas e nas universidades, na área de Boston, que foi a cidade onde nasceu a grande maioria da revolução da biotecnologia que nós vemos hoje em dia. Isto é uma rede, não se vê muito bem, está ali o grafo em que os nós da rede são cientistas, inventores, vá lá, e quando há uma ligação entre dois cientistas, se eles têm uma patente em comum, escreveram uma patente juntos, portanto, quanto mais ligações houver, mais patentes entre os grupos que vêm. As cores que lá estão são instituições, por exemplo, o laranja, o MIT, etc., etc., na área de Boston. O que eles, estas pessoas observaram desta, o Lee Fleming, neste caso, que ele observou depois, como é que esta rede se comporta, é que havia coisas muito interessantes. Uma era que as ligações mais distantes tinham maior impacto, de uma maneira econométrica. Isto é, quando uma patente que foi lançada, foi feita com alguém que, por exemplo, estava em São Francisco com uma pessoa em Boston, tinha tendência a ter maior impacto, impacto estatisticamente, em termos de dinheiro que ganhava, do que uma que tenha feito com uma pessoa no mesmo sítio do corredor, na mesma instituição. Isto é uma das coisas que eles observaram. também viram uma influência negativa dos chamados clusters de inovação, que, por exemplo, o Eiras Park, desse género, tinha uma influência negativa neste género, em termos do impacto econométrico. E depois viram que metade dos inventores estavam ligados por algum caminho na rede. Isto é, metade das pessoas conseguiam falar com um amigo, falasse com um amigo, falasse com um amigo, que os apresentasse a outro cientista na rede. Portanto, a rede estava extremamente ligada. Metade dos cientistas conheciam-se. Não só conheciam-se, mas trabalhavam juntos, mesmo que indiretamente. Há outras coisas interessantes, por exemplo, a forma como o conhecimento continua a fluir nestas redes. Quer dizer, mesmo uma pessoa depois de ter escrito uma patente, mesmo que não volte a trabalhar com o mesmo cientista, tinha tendência a ir procurar o seu colega para saber alguma coisa. Mesmo depois de já não estarem a trabalhar juntos, o conhecimento continua a fluir por estas redes em que eles trabalharam. Por isso, o Lee Fleming vem com esta ideia que o know-how depends highly on know whom. No know whom, quem é que nós conhecemos. É mais importante do que aquilo que nós conhecemos neste género de redes. Outros cientistas de Stanford e do Instituto de Santa Fé olharam para a mesma rede, uma rede semelhante, e tiveram mais outras observações, que foi que as pequenas companhias de biotecnologia que foram à falência, que não se conseguiram manter, foram aquelas que não estavam muito ligadas. De uma forma matemática que se consegue medir nestes grafos, a centralidade, as que tinham menor centralidade simplesmente não sobreviveram. Portanto, há um preço por não estar conectado. Outra coisa que elas tinham que fazer sistematicamente para se manterem era estar nas notícias, ter notícias, fazer press releases com sucesso, senão iam à falência também. Esta preferência para a diversidade quer dizer que as patentes com maior sucesso, como eu já tinha dito, são aquelas que incluíam não só zonas geográficas distantes, mas também pessoas completamente diferentes. Pessoas a trabalhar, por exemplo, numa companhia farmacêutica, e outros a trabalhar na ciência, outros a trabalhar em computação. Quanto mais diverso fosse o grupo envolvido na patente e na empresa, maior sucesso teria. Portanto, com estas coisas, isto foi uma das coisas que eu lembro, em 2000 ou 1999, comecei a falar com o professor Coutinho sobre isto, e uma das coisas que nós tivemos que tentarmos fazer aqui, há um artigo, por exemplo, aqui que eu não vou falar muito, também do Walter Powell, que está ali em baixo, que é uma comparação entre as relações universidade-indústria nos Estados Unidos e na Europa, nas ciências da vida, que eu aconselho toda a gente a ler. E se notou que a observação chave é que na Europa a situação era completamente diferente. Era raríssimo ver uma patente que fosse feita entre pessoas que não estão na mesma cidade. Mesmo dentro do mesmo país. Portanto, seria raríssimo ver uma patente de uma pessoa de Lisboa e do Porto. Muito menos aí dentro de Lisboa e Madrid. Ao contrário dos Estados Unidos, que havia uma maior ligação. E isso poderia explicar o maior sucesso da biotecnologia na área de Boston e em outras áreas. E com isto em mente, eu estou a falar disso, não é tanto para puxar a brasa à minha sardinha, mas mais porque acho que está ligado ao tema da conferência. Nós, aqui há quatro anos, agora, no Instituto Gulbenkian, em parceria com o Programa de Doutoramento em Biologia Computacional, criámos uma coisa que chamamos de colaboratório, que eu sou diretor, e que a ideia é, precisamente, aumentar a colaboração entre cientistas neste contexto. O que nos motivou a fazer isto foi este trabalho que eu acabei de mostrar. E temos tido algum sucesso, não vale a pena, pode ir ao nosso website, que está ali em baixo, para ver o que nós fazemos. Nós trazemos cientistas dos Estados Unidos, da Europa, temos lá durante um mês, eles trabalham, não estão nos seus ambientes normais de trabalho, escrevem uma bolsa de investigação, e algumas têm sucesso, outras não têm, mas estamos a tentar estimular a Biologia Computacional em Portugal. Isto no sentido de aumentar a conectividade. Portanto, agora vou começar por aí. Eu estou a começar com uma nota positiva da conectividade, que a conectividade é essencial, em algum sentido, para nós mantermos, para as empresas, pelo menos, que tenham sucesso nestas áreas. E agora vou falar aqui um bocado da minha área de sistemas complexos, e que está um bocado em voga, e que já existe, em várias encarnações desde a cibernética nos anos 50, pelo menos, anos 40 e anos 50. Mas uma das coisas que tem sido muito falada ultimamente é esta, a teoria de grafos e a teoria das redes, a que se chama ciência das redes. E até recentemente, quando nós estudávamos redes de pessoas, por exemplo, sociais, nós partimos do princípio que as redes tinham o que se chama uma rede exponencial. Isto é, que quase todos os nós nestas redes tinham mais ou menos o mesmo número de ligações. Isto é, cada um de nós tinha para aí sete amigos, alguma coisa desse género, se fosse uma rede social. E o valor médio, portanto, desviava-se pouco do valor médio. Portanto, o valor médio seria sete, por exemplo, e depois caía exponencialmente quanto mais nos afastamos do sete. Por isso é que se chama estas redes exponenciais. Também o mais tipo conhecido são as redes aleatórias, portanto, em que se criam as ligações entre os nós aleatoriamente. Recentemente, com o trabalho de várias pessoas, de Barabás e Luís Amaral, Mark Newman e outros, Vespignani, tem-se dado muita atenção que, na realidade, as redes, em quase todas as áreas que nós conseguimos ver, desde a biologia, as redes sociais, as redes de tecnologia, a internet, não têm este padrão. O que acontece é que existem alguns nós que têm muitas ligações e a maioria têm muito poucas ligações. Portanto, há pessoas aqui, como aqueles professores que eu mostrei antes, que colaboram com quase toda a gente na ciência, conhecem-se todos uns aos outros, e depois há uns que só conhecem uma ou duas pessoas. Portanto, há pessoas que têm muitos amigos pelo mundo todo e há outros que têm só dois. A maioria têm muito poucos. Uma das coisas interessantes sobre estas redes, este trabalho da Reca Albert e do Barabási, em qual é a tolerância que estas redes têm a determinados tipos de ataques. Porquê que as redes naturais são assim? Porquê que não são como as outras? Que era o que nós esperávamos. Há uma palavra em inglês para isto, que é robustness, que em português é um bocado difícil. A melhor tradução é vigor, mas não é exatamente. Por exemplo, robustness é o contrário de fragilidade. E quando se vai ao dicionário diz vigor, que é uma forma de pensarmos. Portanto, se estas redes são mais ou menos frágeis, não é? O modelo destas redes chamadas, que têm uns nós que têm muitas ligações, é conhecido pelo Barabási-Albert Modo. O modelo de Barabási-Albert também são conhecidas por scale-free networks. A razão por que nós dizemos que elas são scale-free, ou que são livres de ter uma escala, é que se comportam de alguma maneira a várias escalas de maneira semelhante. Isto fica aqui um bocado mais técnico, mas nesta figura do lado esquerdo o que se vê, tem uma escala logarítmica, mas o que se vê embaixo é o número de ligações que cada nó tem. E, portanto, como se vê, a distribuição do número de ligações é, há muito poucas com imensas ligações ao fundo, e há imensas no início com muitas ligações. Quando se faz um gráfico das ligações, da distribuição de ligações, o que se vê numa escala logarítmica é mais ou menos uma linha. Assim, de modo mais lato. O que acontece nas redes reais é que não é exatamente isso que acontece. O que acontece é que elas têm o que se chama um cut-off, que no final acaba... O modelo não prevê que haveria pessoas com muito mais ligações, nós com muito mais ligações do que as que há na realidade. E isto tem a ver com a dinâmica. Portanto, já estou a mostrar aqui para onde eu quero chegar, que esta história ainda está no início, o que falta ainda contar é a parte da dinâmica, e eu já explico como. Mas, antes disso, vou voltar àquele artigo do Albert e do Barabase, em que nós falamos, tentamos ver qual é o problema destas redes, que têm muitos nós. Por exemplo, elas têm a tal robustness, a tal vigor, quando nós apagamos nós aleatoriamente. Por exemplo, se eu tiver uma rede, a mais famosa seria dos aeroportos, e Alcalhas decidisse se eu fosse um terrorista, se eu fosse Alcalhas ia atacar o primeiro aeroporto que via, ela deixava, isso chama-se o que nós chamamos aqui, um ataque por remover o nó aleatoriamente. Mas claro, se eu for um terrorista inteligente, eu vou atacar o maior aeroporto que existe. Vou atacar Heathrow, ou vou atacar Kennedy, ou coisa assim do gênero. E então, aí é que está. Portanto, estas redes, as redes que têm aquela distribuição, que têm nós, as scale-free, que têm nós com muitas ligações, são muito robustas, têm muito vigor quando nós as atacamos aleatoriamente. Mas se as atacamos com inteligência, as inteligências são piores do que as outras. Porque nós podemos, se sabemos qual é o nó que tem maior probabilidade, isto é muito mau. Quer dizer, num sistema biológico, se nós partimos de princípio com um vírus, ou não funciona de uma forma aleatória, que não sabe qual é a proteína que tem maiores ligações, elas têm maior robustez. E por isso as vemos na biologia, provavelmente porque não há inteligência nos ataques, de alguma maneira. Mas nas redes sociais, se há inteligência nos ataques, nós se calhar não é a melhor maneira de nos organizarmos necessariamente. Portanto, isso dá panos para mangas, é mais outras coisas para falar, e é o que este trabalho deles mostra. Eu queria partir só um bocadinho, não tenho muito tempo, mas queria partir um bocado que o meu campo, onde está agora o que chegou à conclusão, estas coisas todas das estruturas da rede são muito interessantes, já sabemos qual é o malefício de algum tipo de ligações, mas onde o diabo tece é na parte da dinâmica, porque não interessa tanto como é que as coisas estão ligadas, o que interessa é como e quando elas se ligam e se interligam umas com as outras. Para explicar isto, eu vou falar aqui um bocado sobre um conceito muito querido da minha área, que se chama um automato solar, inventados mais ou menos por Von Neumann, e que são sistemas muito simples, por exemplo, em cada quadradinho daqueles existe uma função que faz alguma coisa mediante o que os seus vizinhos fazem. Portanto, imaginem que vocês aí, todos nesta linha, são umas maquinazinhas, e a única coisa para se decidir se se levantam ou se sentam depende do que é que os vossos vizinhos ao lado fazem. E podem ter regras diferentes. Podem dizer, se os meus vizinhos estão de pé, eu vou ficar de pé. Se os meus vizinhos estão sentados, eu vou ficar sentado. Isto é um automato solar. Ou seja, não veem a sala toda, só veem os vizinhos ao lado. Este, por exemplo, é a famosa regra 30 de um automato que só vê os vizinhos imediatamente ao seu lado. E aqui, por exemplo, diz, se os três estão, vamos dizer que preto é sentado, se os três estão sentados, eu ponho de pé, ponho branco. Se dois do meu lado, se eu e o outro ao meu lado estão sentados e o outro está de pé, eu ponho de pé, etc. E pode-se fazer uma série de regras. Há imensas regras possíveis para isto, não é? E elas depois, quando nós fazemos o que se vê na figura em baixo, quando se fez, se deixa isto correr no tempo, elas depois fazem uns padrões especiais, tipo nos Jogos Olímpicos na China, quando eles fazem assim, fazem as pessoas todas com as bandeirinhas fazer estas figuras, no fundo, pode-se fazer aquilo só olhando para o lado para ver o que é que os outros estão a fazer e nós fazermos, não é? Depois fazem uns padrões diferentes. E aquilo é o que nós chamamos de sistemas dinâmicos, depois, aquilo pode convergir na linguagem dos físicos para um atractor ou não. E o atractor é, por exemplo, se eu fizer uma regra destas, que no final estão todos sentados ou que no final estão todos de pé. Diria, por exemplo, se o meu objetivo é que vocês no fim estejam todos sentados ou todos de pé, eu podia estipular uma rede que, mediante como estão os vizinhos, ia garantir que no final estão todos sentados ou todos de pé, por exemplo. Mas posso também fazer uma regra que seria um bocado sádica, que era caótica, em que vocês nunca mais se acabavam a estar sempre a sentar e levantar a toda hora. Portanto, estas regras são todas possíveis, não é? Isto é regra tinta à vista. Só para dizer que este género de regra existe na natureza em muitas coisas, por exemplo, aquela concha, esqueci-me do nome do organismo. Ah, obrigado. Aquela concha lá mais em cima, que existe na China, aquilo é muito facilmente replicado por um autómatos solar. A forma como ela se desenvolve são as células na concha que só vêm o que os vizinhos fazem. Existem muitos outros padrões que podem ser facilmente replicados por autómatos celulares. Eu vou andar um bocado mais rápido. Portanto, já falámos aqui dos autómatos celulares. Eu não sei se tenho tempo para mostrar um a correr. Não sei se este computador tem Java instalado. Vamos tentar. Isto é ao vivo. Portanto, isto é um autómatos celular no tempo. Portanto, só a primeira linha é que é o autómatos e depois verticalmente vê-se o tempo. Quando eu ponho esta alavanquinha para este lado, quer dizer que, na nossa metáfora, cada pessoa não liga muito ao que os vizinhos fazem. Ou liga a poucos. Por exemplo, liga só a um vizinho ou a dois vizinhos. Mais ou menos. Grosso modo, podíamos fazer uma ligação. E quando chegamos aqui ao fim, são regras em que nós fazemos qualquer coisa ao mínimo movimento que os nossos vizinhos fazem. E, portanto, o que nós podemos ver é que aqui normalmente acabamos por ficar todos sentados e aqui acabamos por fazer umas coisas muito malucas que nunca mais nos acabamos de sentar de pé e está mais caótico. Aqui no meio acontecem umas coisas interessantes, normalmente, que são as pessoas acabam por parar a um destes atratores que fica um comportamento que não é caótico. Apesar de ser um bocadinho mais complicado, ficam a maior parte das pessoas sentadas e alguns de pé e alguns que estão só um ou dois que estão assim a levantar e a sentar. É isto que está ali a acontecer. Portanto, mediante quanto é que nós ligamos ou que os nossos vizinhos estão a fazer, o sistema pode ser mais caótico ou menos caótico. Portanto, a interligação tem os seus problemas quando chegamos à dinâmica, que podemos entrar facilmente em caos. Aliás, os sistemas financeiros têm sempre muitos problemas com isso. Eu, se calhar, vou acabar, apesar de que tinha mais coisas para falar, mas vou acabar com um dos trabalhos mais conhecidos nesta... Depois tenho mais só um slide. O Stuart Kaufman foi um dos primeiros a olhar para este género de sistema, parecidos com o automato celular, são redes booleanas, mas funciona mais ou menos da mesma maneira. E a má notícia para a interconectividade dinâmica aqui foi este grafo que ele fez. Quando os grafos têm aquela topologia exponencial que eu falei antes, basta passarmos um bocado acima de dois, três, ou em números de ligações aos nossos vizinhos, que entramos num regime caótico. O regime estável é apenas para pouco número de ligações. Isto é o número de ligações em média, é só, por exemplo, até dois ou cinco. Quando a gente começa a ligar a toda a gente, o sistema entra em caos. Isto é alguma coisa para se falar para a globalização também das ligações entre tudo. Entretanto, mais recentemente, este resultado já sofreu um update quando a ligação não é aleatória, mas é scale-free, já não depende do número médio de ligações, mas depende da inclinação daquela curva que eu mostrei antes, daquela regra, e por isso é que eu mostrei aquela figura, apesar de não a ter explicado muito bem neste contexto. Mas aí também é muito fácil passar... A maior parte do domínio é caótico, mas há aqui um regime... É mais fácil naquela estrutura scale-free, manter coisas sem ser caóticas. Mas, de qualquer maneira, há um custo... Há um custo da conectividade no que diz respeito a robustation. Nós não queremos que o sistema dá cá qualquer palha, fica caótico, não é? Portanto, eu se calhar vou acabar aqui. Tinha mais algumas coisas para falar, mas depois podemos fazer na discussão. Mais um slide? Ok. Pronto, então que eu vou acabar com o slide. Se calhar, aliás, é um bom... Como se diz, uma boa passagem para o professor Coutinho, que eu vou falar um bocadinho de Waddington. Eu tinha dito que era suposto falar de Darwin, mas decidi no final não falar para falar do colaboratório. Mas há um conceito que o Waddington, um dos grandes da biologia evolucionária, falou que era da canalização. Isto é uma das coisas que é muito interessante. Não sei se a tradução melhor portuguesa é canalização, mas eu acho que faz sentido. Ele olhou para os fenotipos, para os corpos dos organismos e notou que, apesar... Eles têm uma grande robustez. Apesar de haver varianças no ambiente, têm uma tendência a estar canalizado o desenvolvimento de um organismo, desde o embrião até o adulto, têm uma tendência a estar canalizado para ser um organismo normal, o que eles chamam de wild type em biologia. E porquê que isto acontece? Não se sabe bem, mas ele disse que haveria uma canalização, isto é, o organismo não ia ligar a todos os sinais que receberia, só ia ligar alguns para tentar, no final, chegar ao seu... em desenvolvimento do seu fenotipo. Isto, interessantemente, em psicologia, há um paralelo de uma teoria que eles falam em esquema, que é as crianças em desenvolvimento, quando estão a crescer, também o seu cérebro não consegue ver todos os inputs que aparecem. Eles focam em umas coisas que nós chamamos de esquema ou esquema, e focam, por exemplo, só na cara da mãe ou no som, que é para conseguirem ligar toda a complexidade do ambiente. E aqui é que está, mais ou menos, a meu ver, o futuro da ciência de sistemas que eu estou a falar, é que, depois de termos visto o que eu vos mostrei, e, aliás, o próprio Kaufman, em 2004, numa revista, no Proceedings of the National Academy of Sciences, teve um artigo em 2003, ele tem dois, em que mostrou que quase todas as redes biológicas das quais eu penso que o professor Coutinho vai falar, elas estão scale-free, na realidade, mas mais interessante do que isso, é que todos os genes são altamente canalizantes. Isto é, não lhes importa o que é que os outros genes aos quais estão ligados ou proteínas estão a fazer. O que importa para um é um ou dois do que eles estão a fazer. Eles preservam-se assim, estas redes preservam-se assim de ser caóticas. E, portanto, não interessa tanto estar ligado, potencialmente um gene ou uma proteína pode estar ligada a qualquer outro gene ou outra proteína. Mas o importante é quais é que escolhe para fazer a mudança. E o trabalho do Kaufman, num destes artigos, só para acabar, ele mostrou que, mais do que a arquitetura, se é aleatória ou scale-free, o que importa é se as funções são canalizantes neste sentido. Isto é, são funções que filtram quase tudo do ambiente, mas escolhem apenas um ou dois dos seus inputs para fazer uma decisão. Acho que, ao nível socialista, é interessante. Portanto, nós podemos conhecer 200 ou 300 amigos, mas se calhar nós só vamos decidir se compramos uma casa mediante o conselho de um ou dois daqueles amigos. Não nos interessa o que toda a gente diz. Uma pessoa que esteja a seguir tudo o que as outras pessoas estão a dizer, se calhar não consegue fazer nada, entra em paranoia. Portanto, isto faz sentido e estamos a tentar estudar, isto é um dos meus trabalhos recentemente, tentar estudar como é que vamos descobrir esta canalização nestas redes genéticas que o professor Coutinho provavelmente irá falar. Não tenho certeza. E agora é que eu acabo mesmo. Pronto. Obrigado. Muito obrigado a todos. e começava justamente por este ponto da cooperação, que era, de resto, o mote que trazia para este debate. Em Harvard há que nos chamamos já o terceiro pilar da evolução. E nesse sentido questionava-me também no seguimento do seu último slide, professor Coutinho, se nós temos que estilhaçar-nos em competição para fazer florescer de novo a cooperação, se elas andam par a par, teremos que esperar que a evolução cultural rebente, digamos, com a nossa progressão biológica. e lançava um conjunto de questões não só ao professor Coutinho, mas também ao professor Luís Rocha, quando nos falou um pouco sobre as diferenças nas redes que encontra, onde é que fica a cooperação, ou qual segredo poderemos encontrar para fazer florescer a cooperação num paradigma em que, aparentemente, como nos disse, há mais problemas de cooperação no corredor do piso onde nós estamos do que entre duas cidades. E julgo ser importante também trazer aqui uma opinião externa. Há dois anos estive nas universidades que fazem parcerias com os principais institutos de investigação, o MIT, em Austin, na Universidade do Texas, e também em Carnegie Mellon, todos os reitores disseram que o que não encontraram nas universidades portuguesas foi cooperação, justamente. Mas, se calhar, e este também é um modo para a professora num decreto, e depois gostava que trocasse impressões sobre estas questões, esse futuro e essa cooperação passa, evidentemente, por mais moedinhas para a ciência, como nos ilustrou ali em Kepler. é necessário, esse é um fator fundamental para uma maior cooperação científica, e teria a astronomia do tempo de Galileu outras possibilidades se a cooperação fosse maior, se o networking no tempo de Galileu funcionasse como nos tempos de hoje? Professor Coutinho. Muito obrigado. Penso que as suas perguntas, ou as suas provocações, de alguma maneira, são talvez as mais interessantes de todas. A relação entre a competitividade e a cooperatividade, ou a cooperação, acho que é talvez das coisas mais interessantes que discutir. Eu penso que uma das razões, eu vou começar de trás para a frente, se me dão licença. Uma das razões porque os experts estrangeiros reconhecem pouca cooperação nas universidades portuguesas, e em geral, não é só nas universidades portuguesas, talvez, em geral, como dizia o Luís também, tudo o que é externo ao pequeno network local tem mais impacto. Que é o que nós dizemos em português, santos da casa não fazem milagre. Eu penso que há um livro do Jerry Diamond, que com certeza muitos leram, que há vários livros dele, mas aquele que é Guns, Still, Germs, Guns and Still, que começam com uma história muito bonita. Sabem certamente que na ilha da Nova Guiné havia uma série de tribos independentes cujos membros, ou seja, a ilha é grande, mas havia duzentas e não sei quantas essas tribos autónomas, independentes, cujos membros nunca tinham visto, sobretudo nos Highlands, nunca tinham visto nenhum membro da outra tribo ao lado, às vezes a menos de vinte quilómetros. E o código de honra e de sobrevida nessas tribos era que se virem alguém na floresta que não é da nossa tribo, matem. Eu acho que esta competitividade e cooperação tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com o grau de confiança pessoal que a pessoa tem em si própria, ou seja, isto tem muito a ver com a raiz educacional das pessoas. Eu acho que uma pessoa que não está bem com si própria, que não é self-confident enough, como se costuma dizer em inglês, nunca cooperará, porque está sempre com medo que o outro esteja ali para lhe comer as papas na cabeça, como é evidente. É evidente. Enquanto que se tiver alguma confiança em si próprio, não está com esse medo, e, portanto, as coisas começam melhor, acho eu. Eu estou a falar só de cooperação entre humanos, talvez se quiser vamos a outras áreas da coisa. Mas começa por aí e passa por um processo de conhecimento e de reconhecimento dos outros. Acho que é sobretudo isso. Acho que as grandes asneiras fazem-se quase sistematicamente por ignorância. Pior que ignorância, eu tinha uma citação do Schrödinger, que dizia isso de uma maneira muito mais elegante que aquilo que eu posso dizer e, portanto, vou tentar citá-lo. Schrödinger diz que, numa das citações que eu mostrei, que, efetivamente, misgivings sociais e morais muito perigosos apareceram ao longo da história humana, não de pessoas que sabiam demais, mas de pessoas que achavam que sabiam muito mais que aquilo que elas sabiam. Que é o problema habitual. Ou seja, o que precisamos é de uma estrutura educativa boa, penso eu, e depois precisamos das pessoas não terem medo dos conhecidos. das pessoas terem sobretudo a incerteza e do risco. Ou seja, qualquer interação envolve risco. Como é evidente. Ainda há pouco tempo, no Conselho Nacional de Educação, alguém dizia, num discurso muito melhor que o meu, que efetivamente é uma coisa extraordinária que nas escolas portuguesas não se menciona a palavra de risco. não há. Essa noção não existe. Eu acho que, evidentemente, estar vivo é um risco enorme. O risco maior foi para começar. Ou seja, a origem da vida, como sabem, é uma coisa que as probabilidades de ter acontecido, que nós podemos estimar agora, são tão ínfimas que há pessoas muito sérias, como, por exemplo, o Francis Crick, que também nos deixou há muito pouco tempo, mas foi um dos descobridores da estrutura do ADN. O Francis Crick acreditava que era mais provável que a vida tivesse chegado à Terra transportada num asteroide qualquer vindo de outro sítio. Porque a probabilidade de ter aparecido daqui é tão baixa. Ou seja, o risco ainda é maior para o princípio, mas continua a ser muito grande pecador de nós. Mas, portanto, eu penso que não há, de facto, não há uma oposição entre competição e cooperatividade. Se quiser, eu podia dizer-lhe, as grandes transições evolutivas em biologia são por cooperatividade que foi melhor do que outra cooperatividade que já existia. Ou seja, o que há sempre é uma competição entre as cooperatividades. E os melhores cooperativos, as melhores cooperações, são aquelas que vão ganhar umas às outras. É a única relação que eu vejo entre competitividade e cooperação, nomeadamente porque, de facto, penso que todos percebemos isso, a competição nunca inventa nada de novo. Professor Nuno Crato. As suas notas sobre estas... As minhas notas sobre a cooperação e outras... Vou começar por contar. Eu acho que há uma série de normas gerais, mas a ciência é muito diferente, conforme seja química, biologia, matemática. Em matemática, por exemplo, a tradição é muito mais individual do que uma tradição cooperativa com a biologia. Nós, para fazermos... Também temos aqui o professor João Paulo Dias, uma série de pessoas ligadas a grandes matemáticos portugueses, que trabalharam em cooperação com duas ou três pessoas e produziram muito em cooperação com duas ou três pessoas, que vão variando ao longo do tempo. Em biologia, eu julgo que duas ou três pessoas não é nada. Não é nada. Quer dizer, é preciso laboratórios, é preciso trazer equipamentos, é preciso cooperação de equipas, que às vezes são dezenas de pessoas. As coisas tornam-se um pouco diferentes. Mas mesmo em matemática, as coisas evoluíram bastante no século XX. Há uma história célebre, que eu já agora conto, porque é divertida e faz parte da cultura científica, que é o número de Erdos. Erdos Paul Erdos é um matemático húngaro. Se não foi o princípio... Foi um dos dois ou três grandes matemáticos do século XX. E que era uma personagem completamente diferente das pessoas normais. Quer dizer, não tinha casa, andava com uma mala atrás de um lado para o outro. Quer dizer, tinha, de facto, uma casa, mas nunca ia para lá. Portanto, vivia com a mãe, até a mãe ter 90 anos e eu ter 70, uma coisa qualquer desse género. Andava pelo mundo inteiro e aparecia à porta das pessoas conhecidas, quantia à porta dizia, tenho aqui uns problemas para discutir contigo e tal. O que é que achas? Depois ficava dois meses em casa das pessoas e havia uns que os aturavam e outros que não aturavam. Mas, ao fim da vida, toda a gente queria aturá-lo porque já sabia que estar um mês com ele significava publicar dois ou três papers científicos ou quatro ou cinco e era ótimo. Há uma... Ele introduziu esta cooperação em matemática. De tal maneira que existe uma coisa chamada número de Erdos. É uma outra brincadeira que foi feita, uma brincadeira de rede, que significa o seguinte. Uma pessoa que tenha escrito um paper com o Erdos tem número de Erdos um. Uma pessoa que tenha escrito um paper com uma pessoa que escreveu um paper com o Erdos tem número de Erdos dois. Uma pessoa que tenha escrito um paper com uma pessoa que tenha escrito um paper com o Erdos tem número de Erdos três. Eu julgo que estão publicados na net até ao três e já são largos milhares. Não, julgo que estão publicados até ao dois e já são largos milhares. Três, acho que não estão publicados, depois a pessoa tem que ir pesquisar por si própria. Um projeto em relação a isso. Mas este homem, em grande parte por ele, em grande parte por ser o século XX, lançou uma cooperação maior, mesmo na matemática mais pura, aquela que ele fazia. Embora as coisas sejam diferentes. Nós, em Portugal, temos os mesmos problemas, mas temos dois problemas que talvez sejam um bocadinho diferentes dos outros países. que é, nós temos um problema de dimensão. Nós somos muito pequenos. Quando chegamos a uma universidade, em certas áreas, para ter incentivos, e incentivos não são só dinheiro. O dinheiro é importante, mas há áreas em que não é o dinheiro que faz a diferença. O dinheiro que já chegou a um patamar tal que não é isso que nos faz diferença. Mas para termos incentivos significa que temos estudantes. Temos estudantes, temos pessoas interessadas em trabalhar connosco. Temos pessoas que têm problemas, temos pessoas de outras áreas que levantam os problemas. E é um bocadinho difícil de fazer no nosso país por essa questão de dimensão. Há uma fase seguinte de internacionalização que ainda não estamos a conseguir, ou pelo menos não conseguimos em geral nas universidades portuguesas, consegue-se o IGC, conseguem-se dois ou três centros no país, que é, quem está no IGC está como se estivesse em Harvard, ou como se estivesse em Boston, ou como se estivesse em Nova Iorque, ou como se estivesse em Haldelberg. Quer dizer, são ilhas que têm o mesmo grau de conectividade com o exterior e que são polos de atração tão importantes ou quase tão importantes, no caso do IGC, tão importantes como os melhores do mundo. E nós... Não é verdade, é verdade. Vocês chegaram a um patamar que pouca gente em Portugal chegou. E, quando chega a esse patamar, essa cooperação é perfeitamente possível e vocês recebem pessoas de todo o mundo. Nós não chegámos ainda nas outras áreas e isso é um problema para nós. Por trás disto tudo, há um problema também em Portugal, que é o problema da educação, como nós sabemos. Mesmo esta reforma não me parece mais ajuizada nesse sentido, porque se receia, corta muito depressa a formação. O número de estudantes de doutoramento e o número de estudantes de mestrado são pequenos ainda. E são tudo coisas que nós só podemos resolver com maior internacionalização e com maior capacidade. Eu estou completamente de acordo que a cooperação e a competitividade são coisas que são conectadas. Porque a cooperação também só existe quando existem objetivos comuns. E objetivos comuns significa incentivos. E talvez seja esse um ponto em que nós temos ainda muito a fazer em Portugal, que é muito incentivos em termos de carreiras académicas, em termos de reconhecimento público pelo trabalho que as pessoas fazem de facto. Muito obrigado. A sua experiência é muito interessante a este propósito, não é? É uma experiência pessoal? Sim. Sim, é um bocado. Posso falar um bocadinho sobre isso? Sobretudo sobre as redes e aquilo que estudou em relação às diferenças também que há entre aquilo que se passa nos Estados Unidos ou na Europa, não é? Eu vou primeiro só responder à pergunta da cooperação, porque são duas questões. Quer dizer, do ponto de vista dos sistemas complexos e da teoria da evolução, a origem da cooperação é um enigma, não é? Quer dizer, é uma coisa muito estudada, mas não é tão fácil de perceber como é que acontece, apesar de ter havido ganhos, por exemplo, para experiências muito interessantes, com algumas bactérias que, quando estão... por si só, produzem um gene de uma proteína que faz um gene de uma camada ao topo do líquido onde elas vivem. Para produzirem essa camada, aquilo tem um gasto do próprio indivíduo, tem um peso no seu metabolismo tentar produzir aquela proteína para conseguir fazer aquela camada à beira da água. Quando se vê estas... Mas o interessante isto é que as bactérias consomem o oxigênio todo que está naquele pedaço de água. E se não fizerem esta camada ao topo da água, da camada vão todas ao fundo e morrem todas, não é? Portanto, é no interesse comum de fazer aquela camada, mesmo produzindo algo que lhes custa. E o que acontece nestas comunidades de bactérias, que, pelo menos, podem-se evoluir para fazer isso, é que elas, algumas, quando são muito egoístas, vão ao fundo, não é? Portanto, a seleção natural pode atacar... pode operar aí. Mas na maior parte delas, quando entram num ponto ótimo, o que acontece é que algumas produzem essa camada e as outras não, são as altruístas. Mas essas altruístas permitem que a comunidade não vai toda ao fundo. Isto parece uma experiência... é uma experiência muito simples, pode fazer em laboratório até, mas toca numa coisa muito importante da teoria da evolução, que se chama seleção de grupos. E que é a única coisa que pode explicar como é que um grupo em que todos os indivíduos estão a regir ao máximo os seus interesses consegue ser escolhido, vai lá, escolhido no sentido da reunião, para continuar. E, portanto, não é fácil, porque normalmente precisa de ter um peso tal, ter um risco tão grande, como dizia o professor Coutinho, a palavra risco é tão importante, que faça o grupo, o peso do grupo ser maior que o do indivíduo. Eu acho que isso está um bocado a ver também, posto com a outra parte, na ciência. Quando eu vejo na história recente, do século XX principalmente, da ciência, quando é que houve maior interdisciplinaridade foi em casos de grande perigo, como na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, foi durante a Segunda Guerra Mundial que o meu campo nasceu, vai lá, a cibernética, que ao fim e ao cabo, depois acabou por dar a ciência dos sistemas, e a ciência dos sistemas complexos, porque durante a guerra teve que se pôr uma série de cientistas de todas as áreas, desde a psicologia até a antropologia, até aos físicos. Por exemplo, o grupo cibernético tinha Margaret Mead, que era uma famosa antropóloga, mas tinha Von Neumann, computacionista, tinha McCulloch, neurocientista, mas foi porque havia um perigo enorme, não é? Na Segunda Guerra Mundial havia Hitler com o qual nós tínhamos que lidar, é um bocado como cair no fundo do poço. E, portanto, quando há este perigo que põe as pessoas em que elas cooperam muito melhor. E foi assim que nasceu o sítio onde eu trabalhei durante muitos anos, o Los Alamos National Laboratory, para fazer uma bomba nuclear, infelizmente, mas os cientistas meteram-se lá com o medo de Hitler a desenvolver ele próprio a sua arma nuclear. Portanto, esse medo é que trouxe uma cultura. Los Alamos tem uma cultura, durante décadas, extremamente interdisciplinar, que era ligada a problemas e não a campos. Não havia departamento de biologia, não havia departamento de física. O que existiam eram problemas para lidar. E o problema, primeiro, foi fazer bomba nuclear. Depois teria sido, se calhar, os Dr. Strange Love, para aqueles que conhecem, que tomaram conta do lugar e até fez uma bomba H, uma coisa desse género. Mas criou uma cultura interdisciplinar. E eu penso que a única maneira de se criar esta cultura de colaboração é quando há um perigo. E neste momento estamos, precisamente, num caso desses. Que é, temos o aquecimento global, temos todos os problemas que temos que lidar, e a única maneira de lidar com eles é pôr pessoas de várias áreas a trabalhar juntas. Como é que isso acontece? Infelizmente, o meio universitário tem uma memória de sistema, memória de organização extremamente conservadora e muito forte. Eu, ontem, em conversa com o Dr. Luís Bento Santos, eu dizia que se nós, os departamentos que nós conhecemos na maior parte das universidades, quer aqui, quer nos Estados Unidos, são, foram feitos na Segunda Guerra Mundial. Departamento de Engenharia Mecânica, de onde eu vi, departamento... Hoje em dia, se nós fôssemos recriar completamente os departamentos de novo, se calhar íamos fazer um departamento de global warming, ou íamos fazer um departamento de globalization, ou um departamento de outra coisa assim. Mas vão lá dizer isso a uma universidade, que é preciso, olha, temos que esbaralhar agora, porque o problema que nós temos já não é propriamente fazer um avião. O que nós precisamos agora é de lidar com o aquecimento global. Portanto, é o tal perigo de cair, da bactéria ir ao fundo, que também fala, como o professor Coutinho dizia, que o nosso cérebro pode levar ao fim, não é? Portanto, eu acho que a cooperação não nasce facilmente da evolução, só nasce quando há um perigo, a meu ver, não sei, podemos discutir isso quando há um perigo atente. É nesta área, nas alterações climáticas, que a conectividade que estamos aqui a debater poderá ser, por exemplo, mais visível aos olhos, digamos, da sociedade, a necessidade de cooperação, de conectividade? Eu não sei, talvez seja mais visível, mas acho que há muita cooperatividade hoje em dia, como o Bruno já esteve a dizer. Em algumas áreas da ciência, as equipas contam-se por centenas de pessoas, não? E há muita cooperatividade. Eu acho que o aquecimento global é certamente um tema que nos deve preocupar a todos, e de maneira totalmente transversal, como o Luís diz. E, a meu ver, há outras coisas que me preocupam a mim e alguns dos meus amigos também, que é, por exemplo, sei lá, a distribuição de recursos no mundo, não? Os Low Development Countries têm uma expectativa de vida de trinta e poucos anos, enquanto que os países ricos têm uma expectativa de vida na ciência de setenta e tal, quase oitenta, quase todos. Ou seja, de facto, e não sei se se lembra do gráfico dos indicadores da ONU, nesta zona muito baixa em income, entre os Low Development Countries e os Low Income Countries e os Medium Income Countries, uns poucos de dólares de income anual, a few, a handful of dollars, como diria o Leone, têm diferenças de esperança à nascença de dez anos. E é uma coisa que, penso eu, poucos de nós se dão conta. Que, efetivamente, os países ricos, no Brasil, vivem à custa de décadas de vida de cada um daqueles. E eu penso que, evidentemente, o acreditamento global é uma coisa importantíssima, mas a mim preocupa-me que morram tantas crianças no terceiro mundo ainda hoje por não serem vacinadas com vacinas que custam menos de 50 cêntimos dólar cada uma. Ou seja, estamos a perder muito da nossa capacidade coletiva de perdermos tantas crianças que nunca chegam a viver suficiente e a aprender suficiente para poderem contribuir para o bem comum. E, nomeadamente, em África, porque, como sabem, hoje em dia, isto acho que é já facilmente aceito por toda a gente, nós somos, de facto, nós, agora estou a falar de humanos, o que nós conseguimos fazer tem, certamente, uma base genética da nossa diversidade, de quem somos filhos, de que raça é que somos, e tem uma base ambiental e educativa muito grande também, que hoje em dia, assim, grosseiramente se estima em 50-50, metade é genética e metade é ambiental. E, como sabem, certamente, a África, ainda hoje, porque foi aí que começámos, a África, hoje em dia ainda, contém mais de 3 quartos da diversidade genética da população toda do mundo. Se a África hoje desaparecesse, se a riqueza da humanidade é a sua diversidade genética, como eu acho que é, e, perdoem-me este apego muito grande às diferenças e à diversidade, mas se a África desaparecesse, a espécie humana perdia 3 quartos da sua riqueza. E são exatamente essas crianças que nós estamos a deixar morrer porque não temos dinheiro para lhes pagar vacinas a 50 cêntimos cada um. Professor. Eu não conheço esse problema. Acho que este problema é importantíssimo. Deixa-me só dizer uma coisa. Não, por favor. também se calhar porque o sistema social não consegue resolver esse problema aí, não é? Quer dizer, neste momento existe vontade de alguns países de ajudarem e existe uma falta de organização local. Eu não sei como é que isso se resolve. É uma coisa gravíssima. Eu gostava de dar outro exemplo de altruísmo, que é a Wikipédia. Eu acho que a Wikipédia é um dos maiores exemplos de altruísmo da espécie humana. E de cooperatividade. E de cooperatividade. A Wikipédia é uma enciclopédia online totalmente gratuita em que cada um contribui para lá. Há pouco tempo, o que é que as pessoas poderiam pensar? Poderiam pensar que cada um contribui para lá, cada um contribui o seu disparate. Cada um contribui o seu preconceito, cada um contribui, e cada um faz uma entrada sobre si próprio, ou faz uma entrada sobre o seu pai, etc. Mas a Nature aqui há 3 ou 4 anos fez um estudo que foi o seguinte, foi buscar uma série de definições fundamentais em ciência e deu as definições da Wikipédia e as definições da enciclopédia britânica a um grupo de cientistas sem dizer quais eram. E as da Wikipédia em alguns casos são melhores e na generalidade são praticamente iguais. E a Wikipédia tem outra vantagem, é muito mais generalista. Na Wikipédia uma pessoa pode fazer uma alteração que não se pode fazer na Britânica. A Britânica tem uma resistência à alteração. Há duas ou três entradas da Britânica que têm erros. Eu já escrevi duas ou três vezes para a Britânica dizendo isto está errado, vejo-me no sítio tal, não é assim. O erro continua lá. Não é possível alterar, porque há uma massa burocrática toda ali que não resolve. Na Wikipédia uma cooperação que não é coordenada entre as pessoas. Eu posso corrigir essa entrada e se eu fizer um erro a seguir alguém que vem corrigir o meu erro. Mais, a história está toda online. Eu posso ver quem corrigiu aquele erro e quem não corrigiu aquele erro. E o que é espantoso é que no meio disto, com tantos malucos que existem sobre o planeta, aquilo funciona bem. E aquilo só funciona bem por uma razão. Porque há muita gente que altruisticamente, por sua vontade, porque gosta da verdade, por l'anar de l'exprime humain, resolve colaborar para fazer com que a entrada esteja correta. E, na generalidade, as entradas da Wikipédia não são validadas pelo mesmo sistema burocrático que as entradas da Britânica, que é uma grande enciclopédia evidente. Estamos a falar das duas maiores enciclopédias do mundo. Portanto, eu não estou de forma alguma a denegrir a enciclopédia britânica. Não é validada por esse sistema, mas em alguns aspectos tem vantagens. Há uma cooperação entre as pessoas. E há muitas outras coisas em que isso se vê. Eu julgo que se um ser, que nós protestamos muito com o trânsito, mas um marciano que chega à Terra e olha de cima não poderá deixar de ficar espantado por haver tão poucos acidentes na autoestrada. É que, na realidade, há muitíssimo poucos acidentes na autoestrada. Comparado com qualquer pessoa que não saiba o que é o trânsito e visto de fora, imagina o que aconteça com aqueles carros, com aqueles monstros todos àquela velocidade. Há uma cooperação, de facto, entre as pessoas que nós, por vezes, não imaginamos porquê. E isso deve ser o altruísmo. É matemática. Isso é estudado pela teoria dos jogos e uma série de outras coisas. E temos um aspecto de cooperação em que as coisas são fáceis. Deixem-me dizer uma coisa. A cooperação entre cientistas nem sempre é fácil. Ou seja, não basta nós dizermos assim, vamos cooperar. Nós somos amigos há alguns anos e já falámos várias vezes de coisas, nunca cooperámos em nada de aspecto de ciência. O Luís e eu também desconhecemos aos tempos, não cooperámos. Agora estávamos ali a falar de uma coisa a propósito de um gráfico que ele ali tinha e tal, talvez possamos fazer. Mas não é fácil, a não ser que seja perante um problema concreto, em que há uma equipa construída, em que há um programa de investigação construído. A duas pessoas de duas áreas diferentes não é fácil chegarem a acordo. Eu tenho alguns casos de cooperação com pessoas de outras áreas, nomeadamente, estou a pensar numa pessoa da área de ciências de computação com quem eu fiz uma cooperação bastante positiva, mas por uma única razão. A única razão por que eu fiz essa cooperação é que sou muito amiga dessa pessoa e almocei muitas vezes com ela. E como almocei muitas vezes com ela, ao fim de algumas dezenas de almoços descobrimos um assunto interessante para trabalharmos em conjunto, que sempre tínhamos tentado. Isto está... Sim, sim, sim. Falaram, não sei o Luís, ou tu deves conhecer isso, um estudo relativamente recente em que a vida média de uma asneira, de um erro na Wikipedia, é de menos de meia hora. Eu não sei a data exata, mas é verdade. Há um estudo sobre isso. Que é extraordinário. O que é extraordinário. Exatamente. O sítio em que toda a gente tinha medo é um princípio que ia haver muitos erros. Eu julgo que são 59 minutos. Tenho este número na cabeça de qualquer razão, mas posso estar a enganar. Mas 59 minutos ainda é muito bom. É a mesma coisa. Depende das áreas. São as áreas de maior tráfego, as páginas de maior tráfego ou não. Bem, o que é que eu ia dizer? A Wikipedia é muito interessante. Nós fizemos um estudo que ainda não está publicado, que estamos a submeter agora, por acaso, que mostra que quando ela começou não estava ao nível da britânica, mas há uma altura em que passa um limiar em que, pelo menos do ponto de vista de grafos, eles são mais coerentes, de algumas medidas que nós podemos falar. Não vale a pena estar aqui a falar. E o que se consegue medir isso? É uma das... Mas eles somos nós todos. Eles somos nós todos. Agora, aí vai contra aquilo que eu estava a falar, porque não há um perigo ignorante para as pessoas colaborarem. Portanto, há outro mecanismo social, que não sei se é vaidade, se é o que é que as pessoas gostam de mostrar. Há uma parte social que ainda deve ser estudada, porque é que as pessoas vão para a Wikipedia. Ninguém percebe muito bem porque é que as pessoas perdem tempo na Wikipedia a fazer isso. Beauty. Exatamente. Mas é um mecanismo de design que nós não percebemos muito bem como é que vamos fazer com que a sociedade utilize esse género de mecanismo melhor. Eles chamam-lhe crowdsourcing. Não sei qual é a palavra ideal para isso. Uma outra coisa que eu ia dizer só para a Câmara neste tipo de colaboração. A colaboração é mesmo muito difícil. Os tais custos entre as pessoas não é fácil. Falarmos a mesma linguagem, sentarmos no mesmo lugar e trabalhar juntos. É muito mais fácil estarmos no nosso grupo. Por isso é que eu digo que tem que haver mecanismos que nos permitam fazer isso. E a bom da verdade, as instituições que, desde a FCT, a National Science Foundation, nos Estados Unidos, tentam fazer com que haja maior colaboração. E, de certa forma, às vezes é forçada. A pessoa não pode submeter uma proposta se não tiver pelo menos três ou quatro grupos. Não sei quais são as melhores maneiras. Se percebêssemos melhor como é que o crowdsourcing funcionaria, talvez a colaboração fosse melhor. Mas eu queria alertar para aquilo que eu estava a falar antes que tem um bocado a ver com a memória no sistema que às vezes as pessoas não se questionam o porquê que estamos a fazer determinadas coisas. Portanto, pegando um bocadinho no preço das vacinas e o pouco que se faz, se calhar poucos dos cidadãos europeus sabem quanto é que se gasta no acelerador de partículas que se fazem para a ciência. Eu não quero começar nenhuma luta com os meus amigos físicos, mas a verdade, por exemplo, em Itália, segundo dizem os meus amigos físicos italianos, gasta quase metade do orçamento da ciência no acelerador de partículas em França. E isso, pegando um bocado naquela linha do tempo que o professor Coutinho mostrou, a parte que o acelerador de partículas, os novos que vão fazer, nos vão permitir avançar a física, é minúscula dali. E não nos diz respeito propriamente à nossa realidade como humanos hoje em dia. Por exemplo, se compararmos o dinheiro que, por exemplo, a Itália ou outros países põem para estudar as epidemias e as pandemias, é uma fração minúscula do que se gasta nos aceleradores de partículas. E porquê que se gasta nos aceleradores de partículas? Lá está, outra vez, a Segunda Guerra Mundial, porque houve muito peso da física na fazer as armas nucleares e, portanto, isso tem um grande peso que já não faz sentido. Não são os problemas de hoje em dia, mas nós, às vezes, nem nos questionamos como cientistas, mesmo como cientistas, porquê que os nossos orçamentos vão tanto para estas coisas que já não fazem sentido hoje em dia. Portanto, este questionar de onde é que nós estamos a pôr o dinheiro, acho que o crowdsourcing seria uma boa liberalização do sistema, que a população fosse mais envolvida em discutir porquê que não vamos gastar mais dinheiro a perceber as pandemias, a perceber o HIV, a perceber como é que há fome em África propriamente em determinadas outras áreas. E eu ia acabar com isto. Muito obrigado. Escutámos os nossos 25 minutos para trocar algumas ideias sobre o futuro e aqui ficaram, de facto, algumas pistas muito interessantes para debates que não vão acabar aqui como à espécie. Muito obrigado. Vamos fazer uma pequena pausa. Muito obrigada, meus senhores. Aplausos. 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 Aplausos.